A CIDADE NO BRASIL Sendo atualmente um dos MMOs mais bem sucedidos As mais recentes expansões levaram a qualidade do jogo E puxaram a sua narrativa a um padrão de qualidade reconhecido por todos os fãs Há mesmo quem considere que todo o arco narrativo que se encerra em Endwalkers É o melhor de toda a série Final Fantasy Não serei a pessoa ideal para fazer este julgamento Pois não joguei a maioria dos títulos da série Mas posso afirmar, estando perto de acabar a narrativa de Endwalker Que se trata de uma grande viagem Antes de prosseguir esta análise tenho de deixar um disclaimer Esta é direcionada sobretudo para quem nunca tenha jogado Final Fantasy XIV E não para os fãs conhecedores Analisar um MMO, ou neste caso uma expansão Requer uma disponibilidade para experimentar as novas classes Que ainda não fiz Ou conteúdo endgame com uma nova raid Que ainda não consegui chegar Esta é uma análise de alguém que aterrou há pouco tempo neste mundo E sente que tem conteúdo para muitos meses ou anos pela frente Para analisar esta expansão Mergulhei neste universo online em Agosto Do zero E diga-se passagem que se trata de uma viagem incrível Que Naoki Oshida e a sua equipa nos propõem Sempre de forma crescente Há drama, comédia, desespero O torcer pelas personagens que evoluem a cada nova expansão Dos simples desconhecidos Que nos são apresentados em Reborn À amizade profunda conquistada em Endwalker Tem sido uma viagem incrível nestes últimos 5 meses E sinto que tem muito pela frente O melhor de Final Fantasy XIV É que o termo MMO pode ser enganador É um MMO na sua essência Mas é possível desfrutar esta experiência da forma como se desejar O jogo é uma autêntica cebola com diferentes camadas Que os jogadores podem investir apenas na história No grind para equipar a personagem Ou investir nas habituais dungeons e ralhos Há profissões, mercados para vender itens E toda a componente social habitual do MMO Ou podem ignorar tudo isto E seguir as quests narrativas sucessivas E explorar o que este mundo oferece De uma forma bem linear Esta análise não é bem sobre Final Fantasy XIV Mas também não é muito sobre a expansão Endwalkers Talvez por ter uma ideia fresca Todas as aventuras que as interiores 3 expansões nos oferece E o jogo base, claro Talvez não considere Endwalkers a minha expansão preferida No que diz respeito à introdução de novas personagens carismáticas Mas é tecnicamente a expansão melhor Mostrando que a Square Enix tem mantendo o jogo atualizado Com o passar dos anos Mas esta é a expansão que pretende rematar Todo o arco narrativo deste Reborn Começando a traçar, em futuras expansões Aquilo que será o futuro deste universo Endwalkers representa o amadurecimento deste MMO Introduzindo dungeons belíssimas E pelo menos um dos melhores bosses que encontrei Durante toda a minha aventura Mas note, não sou a pessoa para fazer comparações Porque honestamente ainda me faltam fazer vários raids Incluindo a nova Pandemonium E isso só deixa de ver a chitação que ainda tenho Para continuar a jogar Considero este tipo de conteúdo um bónus de luz A consumir depois de concluir o arco narrativo E neste momento, faltam-me uma dezena de quests A nova aventura oferece-nos alguns locais incríveis de explorar Incluindo Charleyan, uma nação onde vivem as mentes brilhantes de Orzid E a terra natal dos Gémeos que nos acompanham desde sempre Vamos explorar as terras invernais de Garlmald Onde se concentra o império opressor Ou descobrir o papel da lua neste universo E cada bioma tem a sua própria atmosfera, fauna e flora para explorar A expansão introduz, claro, uma nova banda sonora que caracteriza os ambientes Novos temas de batalha, com um tom mais pesado A representar o tema central de Final Days O evento que tem sido construído ao longo de todos estes anos E um dos aspectos que se nota nesta aventura em relação às expansões anteriores É que existem mais quests onde somos acompanhados por determinadas personagens Com pontos no caminho para diálogos opcionais Que expandam um pouco a narrativa do local E ao longo das expansões, o jogo oferece instâncias a solo Com encontro com bosses e outros desafios Que se mantêm neste Endwalkers E leva um desafio, quebrando por vezes a rotina dos longos diálogos Que as quests nos oferecem E como sempre, vamos também controlar algumas das personagens principais Dando uma perspectiva diferente não só nos combates, como da sua própria narrativa Durante a minha jornada, optei pelo Black Mage como job E como secundário em um Warrior, que funciona como um tank Por isso, não tive a oportunidade de estar ainda as novas classes O Reaper e o Saj Pelo que sei, o Reaper é uma classe focada em DPS Equipado com uma foice com uma arma principal E a Saj é uma classe de healing e de proteção de grupo São classes que irei explorar depois de ter o Warrior no máximo E como referi, há muito ainda que ficou por explorar nesta aventura de Endwalkers Mas também das expansões anteriores E é a quantidade de conteúdo, desenhado para associar uma hora Ou várias áreas numa sessão, que justificam a mensalidade deste MMO A qualidade técnica que Endwalker introduz As novas dungeons e conteúdos A hora importa o seu mundo, que vai continuar a expandir-se Durante os próximos dois anos, até a nova expansão Tal como aqui, os jogadores vão ser brindados com novas missões narrativas Dungeons e rides E a preocupação do estúdio em ouvir os fãs e a final do jogo É um dos aspectos mais elogiados de toda esta aventura E isso torna-o claro, um dos melhores MMOs da atualidade Sem dúvida E ficou muito ainda por explorar E claro, por dizer MMOs da atualidade 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 MMOs da atualidade